Tia quieta Eu estou vendo você todo preocupado Está tão desesperado com o que estás a passar Já esqueceu que o Deus que você louva Tem o controle de tudo, é no céu, na terra e no mar Esse inimigo que está te afrontando Tua vida perturbando, está prestes a ganhar Então adore ao Deus que você serve Meu irmão, só se alegre que a vitória já vai vir Então adore ao Deus que você serve Meu irmão, só se alegre que a vitória já vai vir Tia quieta Te anima Porque quando Deus opera, quem impedirá? Mas te sossega Te acalma O Senhor já decidiu que vai te abençoar Tia quieta Te anima Porque quando Deus opera, quem impedirá? Mas te sossega Te acalma O Senhor já decidiu que vai te abençoar É isso aí, meu irmão Tia quieta Te anima Eu estou vendo você toda preocupada Está tão desesperada com o que está isso a passar Já esqueceu que o Deus que você louva Tem o controle de tudo, é no céu, na terra e no mar Esse inimigo que está te afrontando Tua vida perturbando, está prestes a cair Então adore ao Deus que você serve Minha irmã, só se alegre que a vitória já vai vir Então adore ao Deus que você serve Minha irmã, só se alegre que a vitória já vai vir Tia quieta Te anima Porque quando Deus opera, quem impedirá? Mas te sossega Te acalma O Senhor já decidiu que vai te abençoar Mas tia quieta Te anima Porque quando Deus opera, quem impedirá? Mas te sossega Te acalma O Senhor já decidiu que vai te abençoar Vai tia quieta Te anima Porque quando Deus opera, quem impedirá? Mas te sossega Te acalma O Senhor já decidiu que vai te abençoar Vai tia quieta Te anima Porque quando Deus opera, quem impedirá? Mas te sossega Te acalma O Senhor já decidiu que vai te abençoar Receba a bênção, meu irmão